Bom dia gente, meu forte saravá a todos vocês, boa noite, boa tarde, não sei qual é a hora que você vai estar me assistindo aí, são exatamente 8h23 da noite e hoje é dia 7 de abril, domingo né, graças a Deus a semana começando aí muito bem, graças a Deus os juremas sagrados, os orixás, os guias, o povo de rua e toda a espiritualidade né, mas desde já eu gostaria de agradecer você por estar me assistindo aí, né, pedindo que você se inscreva no meu canal, né, e compartilha esse vídeo aí pra quem você acha que mereça, o que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar sobre um comentário que teve aí na internet, como muitos aí também né, gente intolerante da própria religião né, mas o assunto mesmo é falando sobre homem com saia né, homem de saia né, eu recebi um comentário de uma pessoa lá no youtube né, eu até bloqueei porque geralmente eu bloqueio, eu não respondo né, eu simplesmente oculto o usuário pra que ele não consiga comentar mais com a conta dele, tem que criar outra pra comentar e assim eu vou bloqueando né, e aí o que acontece, então tinha lá um comentário lá, eu nunca vi homem de saia, homem de pombagira usar saia, eu acho tão engraçado esse tipo de comentário né, é, é, homem não pode usar saia, homem de, de pomba, é, homem com pombagira não pode usar saia, essas coisas né, eu acho tão engraçado assim, que não vale nem a minha voz, porque minha voz ela é muito preciosa, então as vezes não vale nem minha voz eu ficar explicando a mesma coisa toda hora né, e aí o que acontece, é engraçado certas tradições antigas, ultrapassadas, cheias de preconceitos, daquela época lá atrás, que parece que até hoje ainda existe né, eu fico pasmo né, a saia da pombagira, ela é o grande problema né, a saia da pombagira é o grande problema, engraçado né, tem tanta gente preocupado com saia de pombagira em homem né, com mulher quando tá com exu que só fica de calço, tanta gente preocupado, tanta gente aí com aborrecidos né, por causa disso, mas esquece né, que esse, é, se esse realmente fosse o problema da nossa religião tava bom, porque era só botar, tirar a saia do homem e botar, e botar a saia na mulher, esse preconceito antigo de saia, de roupa, preconceito antigo, as mães de santo antigamente não queriam que o homem vestisse saia, porque senão ia virar viado, ia virar bicha, a família dizia que a pombagira influenciava a pessoa ser bicha, eu cansei de ouvir isso, quando fazia santo em abar, em homem, dizia que ia virar gay, viado, bicha, sapatão, ia virar tudo, é um preconceito terrível, já cansei de ver homens casados, incorporados com mulher, com pombagira, com cabocla, e aí, com preta velha vai dizer o que? Mas esse, como eu disse, esse é só a ponta do iceberg, se fosse pra consertar alguma coisa que realmente fosse uma lástima, aí tirava a saia do homem, botava na mulher, e tirava a calça da mulher e botava no homem, pra consertar de vez o problema, mas o problema a gente sabe muito bem que não é esse, viu? Dentro da nossa religião, umbanda, quimbanda, candomblé, catimbó, qualquer coisa, tem muita coisa pior, viu meu amor? Muita coisa pior, muita coisa extremamente preocupante, que nós como zeladores de orixá, zeladores de guia, zeladores de terreiros, zeladores de médios, sacerdotes, pais e mães de santo, pra ser uma palavra mais em geral, de um terreiro de macumba, passei uma palavra em geral, pra não ficar dando classificação aí, nós temos que ver que tem coisa muito pior do que isso, a saia é só a ponta do iceberg, e as marmotagens que acontecem por aí, que os guias não estão vendo e fazendo vista grossa, cadê? Cadê a Maria Bulambo, que não tá vendo, essa é a fadeza? Cadê a Padilha, que não tá vendo também, usarem o nome dela pra pintar e bordar? Cadê a Figueira? Cadê o Exu Caveira, que não tá vendo? Cadê a Sete Saia? Cadê seu Tranca Ruas? Onde tá o Pai Joaquim? Onde tá o Pai Benedito? Onde tá o Pai Antônio? Onde tá a Cabocla Jurema? Onde tá a Cabocla Jacira? Onde tá o Caboclo Sete Frecha? Onde tá o Caboclo Sete Encruzilhadas? Onde tá Iansã, Ogum, Xangô, Iemanjá, Obá, Oxumaré? Que deixa tudo isso passar? Onde estão esses orixás? Onde estão esses guias? Cadê a Mestra Paulina, a Ritinha, Mestra Luziara, Mestra Ninha do Angeló? Mestre Junqueiro, Pilão Deitado, Mestre Zé Pilintra, Mestre Serafim? Enfim, onde é que estão esses guias? Que estão fazendo vista grossa por tudo que está acontecendo às claras em nossos terreiros e não estão resolvendo. Zeladores cada vez mais fracos, que estão deixando tudo correr à moda bangu, porque já estão cansados de lutar contra a maré. Eu mesmo estou me tornando um de estar cansado de lutar contra a maré. Por quê? Porque a maré que está vindo agora, as ondas que estão vindo agora, são ondas de médiuns do TikTok. Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é uma recenha, tudo é uma alegria, a pombagira e minha fada madrinha, o meu Exu é meu colega de quarto, meu preto velho é o vovô querido que passa a mão na minha cabeça por tudo que eu faço, certo ou errado. Ou seja, a palavra guia espiritual não existe mais, porque o guia, ele vem para lhe indicar o caminho certo, mesmo que para isso ele tem que te dar um coro para você sair do caminho errado e não errar lá na frente. O guia espiritual. Os guias estão fracos, os guias não têm mais força. Eu escuto as pessoas dizerem, médium, eu trabalho lado a lado com a minha pombagira, ela faz o que eu quero, eu faço o que ela quer. Existe isso? Eu escuto aí na internet, estou com medo da hora de riscar ponto, olha que absurdo, eu teria vergonha de falar isso. Estou com medo da hora de riscar ponto, porque e se meu caboclo não saber riscar, é? Conta mais. E se minha pombagira não souber o que está riscando, se ela riscar alguma coisa errada, é? Será? Será mesmo que vocês estão incorporados com alguma entidade? Ou será que vocês só estão entrando na onda de ficar aí, rodando, fumando, rindo e gargalhando? Para substituir um ego frágil de não ser nada? Eu não estou entendendo mais. Eu estou cada vez mais preocupado, porque isso para mim é problema. A saia no médium? Saia no médium a gente tira, é só desatar o laço e tirar. E as outras coisas? E pai de santo batendo, pai de santo xingando, pai de santo escravizando, pai de santo tarando os filhos de santo, mãe de santo pintando a sapequeira, e é o pó, é a maconha, é a droga, é a bebida, é a cerveja, safadeza, é a cachorrada. Vamos lá, vamos botar a barba para fora. Vamos tirar do baú. Vamos ver o que tem e o que não tem. Exploração de filho de santo. Extorsão de filho de santo. Como é que fala? Abusos psicológicos com os filhos de santo, sexuais também, e entre outras coisas. E a marmotagem? E as outras coisas que vem aí na internet, que mais tem aí na internet? Faz o que tu queres, porque isso é o que é certo. Tá bem. Hoje, para você ser certo, basta você ter um canal no TikTok, ou no YouTube, ou no Kawai, com mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil, um milhão de inscritos, que aí você passa a ser referência para essa nova geração. Ou seja, fazer teatro, pintar o set, fazer a gracinha, fingir que tá com, sei lá, com o Papai Noel. Estão acreditando. Porque essa é a verdade, a verdade da influência. Mas, para terminar esse vídeo, eu lhe falo, gente. Esse Deus criador aí, pai de todas as coisas, ele tá perdendo a força dele. Vocês sabiam disso? As forças dos orixás também, os deuses antigos também. Porque tem um Deus, hoje em dia, que é muito maior do que tudo isso. E esse Deus se chama a internet, junto com ele tá o dinheiro, junto com ele também tá a mídia, que fala o que quer e essa é a verdade. E vocês têm que prestar atenção nisso. Esses são os novos deuses globais que estão mandando no mundo. Internet, que destrói e constrói uma carreira. A mídia, que destrói e constrói a carreira. E o dinheiro, que destrói e constrói uma carreira. Uma vida ou centena de vidas. Pensem com isso. Reflitam o que eu estou falando. Às vezes eu pareço louco. Mas eu só sou uma pessoa que penso antes de acompanhar os outros. Porque eu não sou piolho. Saravá.